A vacinação dos povos quilombolas já começou. Se você tem mais de 18 anos, compareçam ao Crais Santa Luzia do Norte com CPF, RG e cartão do SUS, das 13 às 16 horas. Estou muito feliz por ter me vacinado hoje. Vocês ainda que não se vacinou, o povo quilombola, não percam essa oportunidade, venham se vacinar. Procure o Crais. Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Santa Luzia do Norte. Vacinar é proteger.